Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos aí a mais um Café com Penal, Café com Penal gente, episódio 60, o tempo voa, já estamos aí no episódio número 60 do nosso Café com Penal, quem achou que a gente ia falhar aí por conta do treinamento, não, mal dormi, cabeça fervilhando aqui, preparando já a aula da noite, nosso terceiro dia de treinamento, mas vim aqui com certeza, dá uma passadinha rápida, nossa quarta-feira já é tradicional, só me confirma aí gente, por favor, se estão me ouvindo, se estão me vendo, tem alguém aí que acompanhou o treinamento, aperta aqui a curtida, aperta a setinha, hoje a conversa também é muito bacana, é uma conversa aí voltada à prática da advocacia criminal, para quem quer ingressar na área, alavancar a carreira, desenvolver mesmo a prática da advocacia criminal, só confirma se está tudo bem, que hoje a resinha também é muito boa, uma préviazinha do que a gente vai conversar um pouco mais à tarde. grande Natal, estava por aí também né, estava lá no nosso treinamento, Sandro, Soiânia também assistiu ao nosso treinamento, que massa, que massa, a galera não dorme não viu, a galera está no foco total aí, vamos nessa? Queridos, começando nossa brincadeira das quartas-feiras pela manhã, não sei se tem gente nova aí que nunca assistiu nosso café com o penal, só apresentando como é que funciona, tá? Nosso café com o penal, ele na verdade é um projeto meu que surgiu há mais de um ano, muitos alunos sempre me mandaram mensagem, professor, tire dúvida disso, daquilo, aconteceu um fato na minha cidade, você viu na televisão que fulano fez isso e aquilo, e eu infelizmente não tinha tempo para responder individualmente todo mundo, então a ideia Natalha, a ideia Ilana veio por aí, é a gente conversar todas as quartas-feiras, 8 horas e 22 minutos, nós conversamos aqui meia horinha, 40 minutos, no máximo uma hora, sobre temas práticos da advocacia criminal, sobre fatos do cotidiano, os fatos da semana, que tem aí, de qualquer forma, uma análise dentro do direito penal, e a gente faz essa conversa aqui informal, tranquilo, quem me conhece sabe, sem linguagem rebuscada, aquela agonia de expressões em latim, aquilo que muda realmente a vida prática, porque eu sempre tive muita dificuldade com isso, o direito tem que sair do Olimpo, porque o direito tem que ser aplicado na prática, descer dos céus, para aplicar no dia a dia, entendo eu que é uma linguagem mais informal, ela é muito mais interessante, então sempre tem muita gente aí que passa as quartas-feiras pela manhã comigo, indo para o trabalho, às vezes a galera até treinando aí também, já no trabalho, no ônibus, no Uber, no carro, porque a ideia é realmente fazer essa resinha. Hoje, um dia especial, vocês devem estar acompanhando aí, nós estamos finalizando hoje o terceiro e último dia, terceiro e último dia, do nosso treinamento criminalista expert, por isso vai ser um pouquinho mais curtinho o nosso café com o penal, mas eu não poderia faltar, toda quarta, Nathalie, todas mesmo, estou aqui, tem mais de um ano sem faltar, porque disciplina, constância, são muito importantes na vida, fechou? Qual é a pauta de hoje? Coloquei aí para quem recebeu, a pauta é livre, vou falar um pouquinho do que eu conversei com vocês no treinamento, já vi que tinha muita gente que participa do nosso treinamento criminalista expert, casa cheia, primeiro dia mais de 200 pessoas, ontem também mais de cento e tantas pessoas, e eu tenho certeza que todos estaremos juntos hoje de novo. Gente, qual foi a ideia primeiro do treinamento criminalista expert? Para quem não sabe, está chegando aí agora, são três aulas gratuitas, as duas primeiras já foram, estão disponíveis por pouco tempo, lá no nosso canal do YouTube, então já dá um pulo lá, e nessas duas aulas, o meu objetivo na verdade, vê se eu consegui chegar lá para quem estava, é que você pensasse um pouquinho fora da caixinha. Eu passei dois dias, três horas de aula, sem falar um artigo do código penal, sem falar um artigo do código de processo penal. Não que não sejam importantes, nada disso, isso é a base. Só que a advocacia mudou muito, o mundo mudou muito, e um bom advogado, para se destacar no mercado de trabalho, ele precisa, além de tudo, desenvolver novas habilidades. Gente, frase padrão. Você não pode querer resultado diferente fazendo a mesma coisa que andam fazendo por aí. Então a ideia foi adotar uma mensagem disruptiva, quebrar alguns padrões que a gente acostumava. A gente é criado, eu particularmente, em uma advocacia extremamente sóbria, e tem que ser, mas uma advocacia que muitas vezes o indivíduo tem vergonha de se expor, de dar a sua opinião, tem vergonha de se posicionar. Então não falamos de direito, eu falei de técnicas, de habilidades, que um bom advogado deve ter. Técnicas de persuasão, de negociação, técnicas de posicionamento. E para quem vem acompanhando aí, no primeiro dia, a aula está disponível lá no YouTube, tá gente? No primeiro dia, eu fiz uma construção, uma escadinha, né? A ideia do treinamento, gratuito, online. A ideia do treinamento é preparar você para o mercado de trabalho, para você pensar um pouco fora da caixinha e andar no caminho certo, gente. A aula de hoje, 7 horas é sobre isso. É sobre planejamento de carreira e o link da aula está na bio. Você precisa planejar, você precisa ter método, precisa ter meta, precisa ter objetivo. Tem um ditado que eu ouço por aí, eu acho ridículo, né? Vê se você já ouviu falar esse ditado. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Porra, velho. É o contrário, quem não sabe para onde vai, nenhum lugar serve. Principalmente se eu estou falando de carreira, de posicionamento, de planejamento de carreira. Então a ideia hoje, na terceira aula, é dar esse planejamento para você. O passo a passo, o que é que eu faço primeiro, tomo a minha decisão, me posiciono, perfeito. Me posiciono, crio um perfil ou não crio um perfil profissional, abro um CNPJ, não abro um CNPJ, preciso de um escritório físico, como é que eu faço as minhas parcerias, como é que eu desenvolvo a minha carreira, como é que eu busco jurisprudência, metas de curto, médio e longo prazo. Gente, a aula é extraordinária. Estou preparando, quase não dormi, tendo vários insights aqui, para que você percorra mais rapidamente um caminho que eu venho percorrendo aí há 15 anos. Fazendo um panorama geral, Natália, Márcio, muita gente aí estava no treinamento, Ruth. Gente, primeira aula, nós falamos, fazer um resumo para quem não viu, para quem viu também revisar. Eu falei de uma coisa muito importante, que são os medos. Como assim? Eu fiz uma pesquisa aqui, vez por outra você deve ver uma caixinha de perguntas, e eu perguntei, gente, o seguinte, o que é que te impede de ingressar na advocacia criminal? Já que eu estou falando de prática, eu fiz essa enquete, e não por surpresa, não para minha surpresa, eu percebi, gente, que na verdade, os medos de vocês são os medos que eu sempre tive. Os obstáculos que você que está ingressando na carreira agora, ou que quer alavancar a sua carreira, você que quer mudar de mesa no jogo, para conseguir honorar os melhores, os melhores, para conseguir suas primeiras audiências, são os mesmos medos e obstáculos que eu, enquanto advogado, eu também sofri. Contei a minha história brevemente, eu não sou de família rica, não tenho ninguém, absolutamente ninguém, zero, pessoas na área jurídica, ninguém na família. Na verdade, depois que eu me formei, a galera veio, tem advogados que formaram depois de mim, minha mãe, minha irmã, foram minhas alunas, para ter uma ideia. Então sempre foi muito difícil, não tinha condição financeira, não tinha tecnicidade, não tinha especialização, então se eu passei por esse caminho inteiro, demorei, errei muito, 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 onde eu consigo identificar os principais erros, para tentar facilitar um pouquinho a sua vida. Então eu selecionei, na aula número 1, quem quiser assistir depois com muita calma, está lá no bio, eu selecionei o que te impede de chegar na advocacia. E aí talvez você se surpreenda, professor, por que eu vou saber o que me impede? Eu quero a solução. Ledo engano. Para mudar alguma coisa na vida, você precisa identificar o que é que está lhe impedindo. É por isso que a aula é feita de uma ordem lógica. Primeiro você identifica o seu problema, se pergunta, velho, por que eu não tenho resultado na advocacia? Por que eu não consigo cliente? Por que eu não consigo ingressar na advocacia criminal? É porque é difícil? É porque é saturada? É porque eu sou inseguro? O primeiro passo, então, é você identificar essa zorra desse erro, desse obstáculo. E eu trabalhei quatro, com base na pesquisa, tá? Ou seja, comunicação é o que o outro quer ouvir. Eu perguntei a vocês o que é que te impediam para a gente quebrar cada tabu desse. Vamos lá? Rapidinho. O primeiro obstáculo que a galera citou, não concordo muito, não, mas ele impede muita gente. Eu ouvi muito relato, Caio e Sal, que existe um preconceito. Primeiro obstáculo seria enfrentar o preconceito social, familiar, o preconceito dos coleguinhas. Primeira coisa é reconhecer que sim, as pessoas são preconceituosas, sabemos disso. O segundo é, e daí? Isso aqui, gente, é o obstáculo mais fácil que é a virada de chave. As pessoas vão te criticar sempre, você fazendo ou não fazendo. Você que vai ter sua escolha, ponto. Se expõe, não tem medo de se expor, dentro da eticidade, claro. Porque as pessoas têm sim preconceito, principalmente se elas não fazem, tá? Então é muito comum ouvir pessoas de outras áreas, meu querido Tiara, que dizem que advogado criminalista é advogado de bandido, que advogado de criminalista é advogado de porta de cadeia. E aí eu contei alguns casos reais, alguns casos familiares aqui. E a primeira coisa da tomada de decisão é não se importar com a opinião dos outros. Eu vi uma charge essa semana que eu achei importantíssima. A gente se acha livre, né? O cara tá lá livre, só que quando ele olha, tem a zurra de uma corrente no tornozelo dele amarrada em um poste. E no poste tem lá a opinião dos outros. Vê se não é verdade. Enquanto você estiver apegado demais à opinião dos outros, você não vai crescer. Crescer dói, expandir dói. Você vai fazer coisas que as pessoas não querem que você faça, às vezes por inveja, às vezes por desconhecimento, tá? Muita gente vai criticar, não é porque esse é o mal, não. É porque não entende que aquilo faz parte dentro de um processo. Ponto final. Então, o primeiro empecilho que eu encontrei, que a galera falou também, concordou comigo, é o preconceito e esse é o mais fácil, é mudar a chave. Quem paga a zurra da sua conta é você. A área profissional que você segue é a área profissional que você gosta. Seja ela qual for, não tem nada de pejorativo em ser advogado criminalista. Sempre digo isso. Quando me perguntam se eu sou advogado de porta de cadeia, eu digo sou sim. Com muito orgulho, advogado de todas as portas que devem ter um filtro pra entrada. Ponto final. Quem paga a minha conta sou eu. Quem coloca comida na minha mesa sou eu. Ponto final. Segunda coisa, pra quebrar esse preconceito que existe, muito simples. Seja ético, seja probo, seja técnico. Acabou, velho. Advogado criminalista, e qualquer advogado, vale isso aqui, ele tem que ter legitimidade de fala. Peraí, professor, tá me dando esse porro uma hora dessa, tô. Se você quer ser advogado, e aqui eu falo da área criminal, você tem que ser o mais correto de todos. Porque você fala pelo erro dos outros. E pra falar do erro dos outros, você tem que ter muita legitimidade. Todos sabemos, os advogados que são corretos e não são, porque a boca miúda do fórum não escapa em ninguém. Então, primeira ideia, meu querido Thiago, excelente advogado aí da área de direito imobiliário, escritório novo aí, desejo muito sucesso, meu querido, você, com seu querido sócio, parceiro, Elmar Lima, bombando com certeza. Qual é a ideia? Queridíssimos amados amigos, Devo entender essa zorra aqui, velho? Se posicione como advogado criminalista, sim. Ponto final, tenha orgulho do que você faz, porque ninguém paga a sua conta, quem paga a sua conta é você, mas seja sim, probo, honesto, pra ninguém poder apontar a zorra do dedo. Eu falo brincando, é a verdade, tá? Eu tento andar na linha o tempo inteiro, com tudo na vida. Pra ter uma ideia, meu Windows é registrado, muita gente não tem um Windows registrado, não tem aquele aparelhinho que tem 8 mil canais, não. Porque eu tenho que ter legitimidade de fala. Se eu vou falar pelo erro dos outros, eu tenho que andar na linha. Ponto final. Pra quem tá chegando aí agora, fazer um resumo do treinamento. Segundo obstáculo pra crescer na advocacia, em especial criminal, esse aqui mais voltado à área criminal, Thiago, é o medo que as pessoas têm. Então, ó, o primeiro obstáculo foi o preconceito. Fácil, esqueça a opinião dos outros. Liga o botão, sabe qual é, né? Segundo tópico. Insegurança. Aí eu ouço o tempo inteiro. Ah, você não tem medo de ser advogado criminalista? Isso eu ouço todos os dias. Não, eu não. Vou em presídio. Como é que você é advogado criminalista? Você não tem medo do seu cliente, não? Verdade difícil de engolir. Se você fala isso, isso é fruto do seu preconceito. Porque você tem uma imagem estereotipada de criminoso. Geralmente é criminalidade voltada à classe pobre. Por que o cara que é prefeito, que é deputado, que responde às honras de um processo por fraude e licitação, você não chama ele de criminoso? Isso falando em geral, tá? Não tô falando pra ninguém aqui, não. Você toma um café com ele, você almoça com ele, você conversa com ele. Então a primeira ideia é esse negócio de medo do cliente. É um preconceito. É um estereótipo de cliente que você cria. Segundo ponto. Gente, não tem por que a advogacia criminal ser mais perigosa, não? Porque na verdade você é, talvez, o único escudo que aquele indivíduo pressionado pelo Estado tem. Você é a mão que pode salvá-lo. É o contrário. Então esse negócio de insegurança, de advocacia criminal, eu particularmente caio, eu não vejo sentido. Mas claro, sem romantizar. Isso depende muito da sua postura enquanto advogado responsável. E tem duas coisas que falamos, exploramos muito mais no treinamento. É a primeira seguinte. O perigo só vai existir se você fizer promessas. Bom, falsas promessas. Primeira dica. Alin expectativa com realidade, velho. Não venda o que você não pode cumprir. Falo isso todo dia aqui. Ah, eu solto em seis dias. Tem um bocado de mago do direito aí, né, Diegoão? Ah, eu solto em três dias. Eu conheço, não sei o que. Eu tenho uma chave. Porra, velho. Pois se alguém te disser isso, você manda pra mim o cartãozinho que se eu for preso, eu vou ligar. Porque eu jamais vou prometer a ninguém que eu vou soltar, fazer, acontecer. Sabe por quê? Porque não depende de mim. Como é que eu vou prometer algo que não depende de mim? Eu não tenho a zorra da caneta, eu não tenho lá o token do juiz pra fazer uma decisão de soltura. Quem tem problema é quem é responsável, quem é estelionatário. Você promete trabalho. Você promete esforço e dedicação, que é a única coisa que depende de você. Ponto. Pra quem tá chegando aí. Hoje, fazendo um panorama geral, pauta livre da prática. Pode mandar aí dúvidas que vocês quiserem. Tô fazendo um panorama do primeiro, a primeira aula do treinamento. Uma revisão aí pra quem tava lá, quem não tava, assistir. O que é que te impede de ingressar na advocacia criminal? Isso foi com base de uma pesquisa. Eu fiz com vocês. Primeiro, preconceito. Esqueça. Segundo, medo. Aja direito. Mantenha seu cliente informado. A linha expectativa, a realidade já foi. Esses são simples, tá? Os outros dois são os mais problemáticos. Que realmente impedem muita gente de ingressar na área. E isso me incomoda. Muita gente vira pra mim pra dizer que se apaixona pelo direito penal e casa com o civil. Não, velho. Faça de tudo pra fazer o que você gosta, porra. O que é que te impede? Duas coisas. Vê se concorda comigo aí. Por que eu não sou advogado criminalista hoje? Ou por que eu não sou um advogado criminalista de renome hoje? Se pergunte isso. Vou dar duas respostas. Um, insegurança. Você não se sente seguro para fazer as coisas. Porque exige, sim, uma tecnicidade. E dois, porque você não tem cliente. O cliente não chega até você. Os problemas que impedem, na verdade, são esses. Insegurança é dinheiro. Sem romantizar que ia zorra. Eu vi até um relato ontem na aula de um aluno. Falou, professor, eu fui chamado por um cliente pra fazer uma audiência de custódia. E não fui porque eu não sabia fazer com medo. Porque a gente não tem uma rede de apoio. Nós advogados, nós somos egoístas demais. Isso tem que mudar. É um advogado querendo dar uma rasteira em outro o tempo inteiro, velho. A gente precisa se unir. Fechar uma comunidade. Construir teses conjuntas. Fechar processos juntos. E é isso que eu proponho. Principalmente no meu treinamento. É que as pessoas se ajudem, porra. Isso muda o jogo. Sempre vai ter alguém na escada. Um degrau acima e um degrau abaixo. Puxa o de baixo e pede ajuda de cima. É unir pessoas imbuídas com o mesmo objetivo. Que é prosperar. A vida é uma só, velho. Pra que eu quero dar rasteira em ninguém? Eu quero ajudar. Aquela velha história. Parece ditado de alta ajuda, mas é bom pra auto-reflexão, tá? Quem vai sozinho pode até ir rápido. Mas não vai longe. Porque quem vai longe é quem vai acompanhado. Cada um fazendo uma coisa. Cada um fazendo uma coisa diferente. Isso que eu proponho é uma comunidade de advogados criminalistas. De estudantes de direito que gostam de direito penal. Porque isso muda o jogo. Sempre alguém tem uma experiência que você não tem. Um vai aumentando a experiência do outro. O outro grande Rafa. Isso que muda a sorte do jogo, gente. Isso que eu falei lá no treinamento. Fizemos atividades práticas. Então como é que eu vou superar a insegurança, tá? Isso é fácil. Você é inseguro por dois motivos. Na vida. E é importante sair do direito e entender como é a vida real. Você é inseguro, sabe por quê? Porque você não tem técnica. Ou você não tem experiência. Segurança é o resultado da falta de técnica com a falta de experiência. Porque quanto mais técnico, mais experiente, mais seguro você fica. Isso é uma equação matemática, tá? Não tem se, talvez, não. A insegurança tem relação com falta de conhecimento, tecnicidade e experiência. Identifiquei isso. O que é que eu faço? Velho, eu falo todo dia aqui. Parece que eu sou pai de você. Você tem que se qualificar, pô. Se você quer ter uma advocacia diferenciada, seja diferenciado. Se qualifique. Ou Café com Penal, gente. Se você for no YouTube, agora. Tirar um final de semana pra assistir Café com Penal, são 60 episódios. Tem alguns episódios que podem mudar a chave na sua cabeça. Tem episódios que falam de habeas corpus. Como fazer um habeas corpus de sucesso. Técnicas que eu aprendi em 15 anos, pô. Tem como fazer audiência de custódia. Tem como fazer uma audiência de instrução. Como fazer uma tentação oral. Como fazer uma palestra. Gente, o que eu faço aqui é mostrar pra vocês aquilo que eu aprendi durante muito tempo. Então se qualifique. Vai lá no YouTube. Assiste as aulas de treinamento, gente. Foram duas aulas disruptivas. Eu não falei de um artigo, velho. Pra mudar a sua cabeça. Porque é a tia que você não sabe estudar. Então comece a treinar. Seja um especialista. Pratique. Um amigo seu tem audiência, vai com ele. Vai fazer o que hoje de tarde? Ah, não sei. Vou ver Netflix. Vai pra porra do fórum, rapaz. Vai lá, dá uma olhada, conversar com pessoas, conhecer gente. Senta na sala de audiência e fica assistindo. Se você quer ter resultado diferente, faça coisas diferentes, caramba. Vou falar disso hoje, tá? O planejamento, o passo a passo, terceira aula. Quem não se inscreveu ainda, eu vou botar o link aqui. Deixa eu ver se consigo. Do nosso grupo pra receber as informações. Quem quiser aí, eu não consigo não. Mas vai ficar o link na bio. Pra você receber as informações da aula de hoje. Ponto. Tecnicidade vai gerar segurança. E o quarto e último ponto da primeira aula, não vou me enlongar hoje não, tá? Foi justamente, ó. O que é que te impede? Primeiro, preconceito. Esqueça. Segundo, perigo. Só seguir as orientações. Terceiro, insegurança. Resultado, qualifique-se. Solução, faça um treinamento. Hoje eu vou abrir a inscrição da Escola de Advogados Criminalistas. Pra quem não ouviu falar. Escola de Advogados. Olha o nome, velho. Foi escrito com muito cuidado. É porque é pra pegar da mão, pra quem não sabe fazer uma audiência. Quem não sabe escolher entre um ambas corpus e uma revogação da preventiva. Quem não sabe fazer uma publicação pra ter posicionamento digital. Até a sustentação oral em tribunais superiores. Por isso que é uma escola. Senhores, o quarto é dinheiro. Isso eu falei muito na aula 2, tá? Eu separei 4 perfis de pessoas que assistiram treinamento que muita gente aí, mais de mil visualizações na primeira aula. Porque foi realmente uma aula, talvez foi a melhor aula que eu já dei na vida. Que eu preparo isso aqui há 6 meses. Quem me conhece sabe, eu não sou esterilatário. Só faço a coisa quando eu tenho plena segurança que ela tem eficácia e que o método é bom. 6 meses preparando. Pra abrir essa escola. Queridos. Falamos sobre dinheiro. Eu separei 4 perfis. Quem tava aí, confirma, tá? Quem é que tá procurando um treinamento hoje? Quem é que tava lá no meu treinamento? Isso é com base em pesquisa, tá? Tudo é entender e formação. Primeiro, quem faz faculdade de direito, tá se formando. E gosta da área criminal, que é muita gente, tá? Só que no funil, vai afunilando. A galera vai sumindo. E segundo grupo de pessoas. Foi até a maioria. Advogados com pouco tempo de formado, que querem atuar na área criminal, mas não conseguem. Muita gente, tá? Isso aí pode ser bom aluno ou não, pode ter experiência ou não, é difícil. Terceiro grupo. Advogados da área criminal, que romperam o seu primeiro obstáculo, já tem seus processos, audiência de custódia, um processo aqui, um ali, mas querem mudar de mesa. Querem pegar processos mais rentáveis e não tem problema nenhum em querer, tá? Técnicas. E um quarto grupo que me surpreendeu. Vê se alguém tá nesses grupos aí, que eu não tô vendo vocês interagindo hoje. Grande Lore, Iranildo, Tati, Luiz. O quarto grupo foi maior do que eu imaginava. Esse foi uma surpresa pra mim. Por isso que é bom pesquisa, pra entender. O quarto grupo é de advogados de outras áreas, que já militam há algum tempo. Oito, dez anos, cinco anos, três anos. Mas que fazem área cível, consumidor, trabalhista. Mas a paixão é movida pelo direito penal e querem migrar de área. Só que, olha quanta gente tá nesse perfil. Eu! Eu passei três anos no escritório cível, porra. Dentro de um planejamento. Eu vou falar disso hoje na aula. Então, perceba, você se enquadra em algum desses grupos? Estudante, advogado, criminalista, recém-formado, sem cliente. Advogado, criminalista, que quer mudar de mesa. E advogado civilista, consumirista, trabalhista, que gosta do direito penal. Mas sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses grupos têm em comum? A falta de cliente. A falta de dinheiro voltado à área criminal. A verdade é essa. Você tá no cível, gosta do criminal, porque o cível tá te dando uma remuneração que o criminal não tá lhe dando. Sem romantizar a zorra aqui. Dinheiro é importante, sim. Ponto. Então, como é que eu faço? A aula dois. A aula dois foi... Eu falando de mim é chato, né? Mas, velho, eu gostei muito mesmo. Eu assisti a aula um toda ontem de novo. Vou assistir a aula... E eu dei, tá? Eu detesto me assistir. Mas foi massa. Eu falei na aula dois de algo que tem um tabu. Tem um bocado de advogado aí me criticando, tá? Eu recebo um bocado de rata. Porque eu falei sobre dinheiro, velho. E eu não tô nem aí pra quem me critica, porque eu sei o que eu tô fazendo. Ponto final. Queridos. O chat do treinamento tá bombando. De manhã eu deixo o povo acordar. Queridos. Olha a âmbula que eu tô querendo falar com vocês aqui. Eu falei na aula dois sobre como ganhar dinheiro, sim. E eu digo mais. Sem romantizar. A galera aí tá me metendo a porrada. Porque eu tenho coragem de falar sobre dinheiro. Parece que a nossa profissão, advogado... O cara não pode ganhar dinheiro, não? Que é feio ganhar dinheiro. Nós fomos montados nessa cultura. Que ganhar dinheiro é feio. Perfeito, Rafa. Aluno aí do curso de audiência. Gente. Não é ruim, não. Gente. Eu fico indignado com isso. Eu tinha isso, tá? Eu tinha vergonha de ganhar dinheiro. As pessoas perguntavam se eu tinha uma boa remuneração. Eu ficava razoável. Se você é merecedor. Ou seja. Se você faz por onde. Se esforça. Estuda. Se dedica. Ganhe bem mesmo, velho. Isso é prazeroso. Não estou falando de muita gente por aí estelionatária, tá? Que posta foto em carrão, de relogião e não sei aonde pra dizer que é. E às vezes não sabe fazer. É uma miséria. Por que eu estou falando sabe de quê? De posicionamento. Pra mim. Não vou me alongar hoje não. O que eu falei na aula dois? Como conseguir bons contratos. Como o cliente chega até você. E tem um passo a passo. Um método que eu desenvolvi. Que eu chamo de EAC. Não por coincidência, tá? EAC é o nome do curso que a gente abre hoje, tá? Que a gente vê lá. Condições velho. Impressionantes. Só porque é a primeira turma. Turma fundadora do curso Escola de Advogados Criminalistas. EAC. Como é que eu consigo mais clientes? Abreviando. Quem quiser vai lá na live. Primeira coisa, eu tenho que me especializar. Só ganha bem. Ou pelo menos só se sustenta ganhando bem. Quem é bom? Então não estou vendendo facilidade. Não estou romantizando a advocacia. Não estou dizendo pra você ser blogueiro sem conteúdo. Porque não sustenta. Vai enganar uma das pessoas e por um tempo vai cair. E todo mundo sabe quem é ou não é. Ponto. Então, se especialize e estude para ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Pague o preço. Sem romantizar excesso de trabalho. Então, o primeiro ponto é se especializar. Estar aqui. Tá de bobeira? Eu falei isso na última live, velho. Eu sou... Eu tenho minhas virtudes e meus erros, né? Eu sou apaixonado por seriado, por filme. Eu fico hipnotizado com Netflix. Vou confessar. Falei isso na última live. Com certeza alguém aqui é assim. Eu, quando começo o feriado, o Janinho sabe disso. Às vezes ela dorme no segundo episódio. O Netflix tem que chamar a ambulância pra mim pra saber se eu tô vivo. Porque eu fico lá até oito horas da manhã, às vezes. Isso me limitou bastante. Me prejudicava no trabalho. Enfim. Eu gosto. É meu momento de lazer. Às vezes eu não sei nem o que tá acontecendo lá. Mas tá passando até ali. Eu fiz um acordo comigo. Faça com você. Eu só me dou ao direito. De assistir seriado. Se eu cumprir os meus objetivos. Eu comecei mais duro. Só final de semana. Depois eu mudei. Eu tenho que estudar duas horas por dia. Eu tenho uma meta de leitura de 40 livros por ano, tá? E ó. É livro não jurídico. Porque eu quero desenvolver habilidades não jurídicas. Eu cumpro minha meta e eu vejo meu seriado feliz. Quer ler? Sei lá. Pode começar pequeno, tá gente? Ler 10 páginas. Ler 15 páginas. Ler um livro por mês. Isso é meta. Tá. Cumpriu? Tira o peso. Assiste seu Netflix. Toma sua cerveja. Faça o que você quiser na vida. A vida é assim. É pra ser aproveitada também. Não é só o trabalho. Eu acho feio. Advogado que posta todo dia. Saindo do escritório duas horas da manhã. Como se ele estivesse certo. Não ele tá errado. A imagem que ele passa não é legal pra mim. Uma coisa é uma vez ou outra. Todo mundo tem que trabalhar uma vez ou outra. Mais ou menos. Mas todo dia. Isso dá imagem que você é desorganizado. Ou que tá cobrando pouco. Ou que você é usurento. E que você não aproveita a vida, meu irmão. E vou dizer mais. Esse advogado. Essa advogada que posta todos os dias. Romantizando o excesso de trabalho. Ele tá perdendo com a gente. Porque eu não vou contratar quem tá ocupado demais. Porque não tem tempo pra mim. Ó. Mudar a chave, velho. Não fazer mais do mesmo. Não sei se você concorda comigo. Ou seja. Kelberton. Bem por aí. Tamo junto. Tamo junto. Estou falando que pra ter contrato você precisa ser bom. Então não vai dizer por aí que cai. Ah não. Tem que postar no Instagram pra ter contrato. Não. Passa por uma prévia que é se qualificar. Fazer cursos. Não tô nem falando de pós-graduação, não. Título é importante, mas não pra advogacia. É prática. Aí eu passo pro segundo ponto. Eu quero ganhar bem. É uma equação. Especialidade. Você tem que ser especialista ou ser de técnico. Imagem de autoridade. Se você é bom. Mostra que você é bom. O contato chega. A equação é essa. Sem romantizar. O segundo ponto da live, da aula, eu falei o seguinte. Você precisa se posicionar. E velho, eu dei muita dica de posicionamento. Tanto no analógico, quanto no digital. Quem participou do treinamento, eu passei um dever de casa, a escola. Pra aprender. Alguns, né? Fizemos atividades práticas. Porque o curso é prático. A primeira era fazer uma carta de intenções de parceria. Ou seja, selecionar alguns parceiros e enviar uma mensagem pra esse parceiro pra fechar uma parceria. Porque é o que muda a sorte do jogo. Fazer parceria, você potencializa, alavanca a sua carreira. Mas não é parceria que você tá acostumado a fazer, não. Que te venderam a vida inteira, tá? Não é parceria. Do onde eu te indico, você me indica. A parceria tem técnicas. Eu enviei um roteiro de copy. Ou seja, tem elementos que devem constar em uma mensagem de parceria. Isso é uma técnica. Não é, meu velho, bora fazer uma parceria? Fechou? Não. Se tem elementos, ó, na sua mensagem tem que ser personalizada. Tem que ter um elemento de autoridade. Ou seja, mostrar porque você é bom, tá fazendo um curso, concluiu alguma coisa. Tem que mostrar oportunidade. Isso tudo não é direito, não. Isso é comportamento humano. Ensinamos lá. Pode assistir na segunda aula. Fazer um panorama geral aqui. Quem tava lá, pode confirmar. Fizemos outra atividade, que era o posicionamento digital. Eu pedi, e a galera já fez, tá? Quem não fez, tá em tempo ainda. Até meio dia, tá gente? Nossa comunidade. Nós temos um dever de casa, que é fazer uma publicação. Um posicionamento digital. Mostrar para o mundo que você é criminalista. Só que não é uma postagem qualquer. Eu ensinei técnica de posicionamento. Que eu aprendi durante muito tempo. E não confunda... Posicionamento com engajamento. Que chamo por aí de advogado de TikTok. Gente. Você tem que passar uma mensagem. Intencional com a sua postagem. Então, eu caio. Não gosto de postagens que não tem relação com o direito. Você posta, sei lá. Correndo na praia. Tomando banho de mar. Você posta fazendo uma dança. Eu. Essa é a opinião. Cada um tem a sua. Eu acho que não precisa. Você pode criar amigos restritos. Para mandar. Mas você tem que se posicionar como profissional. Eu não estou falando para robotizar a sua rede social. Eu vou falar disso hoje. Eu estou falando para você humanizar intencionalmente. Como assim? Gente. Pessoas se conectam com pessoas. Com histórias. Então, dentro de uma narrativa, você passa uma mensagem. Isso cabe falar na vida privada. Como assim? Eu dou um exemplo, tá? Eu falei isso muito. No treinamento. Se eu postar uma foto de sunga. Eu não. Kelton. Kelton postou uma foto de sunga. Ele vai ter 5 mil curtidas. 3 mil compartilhamentos. 148 comentários. E daí? Métrica é vaidade. Ponto. Eu tinha isso, tá? Eu estou aqui. 20 pessoas na live. Tem 20 pessoas que pararam o seu tempo para me ouvir. E outras que vão assistir depois. Tem live que tem 150 e dá no mesmo, porra. Porque ele tá aqui. Quem quer me ouvir só tá porque quer. Ponto final. Gente. Kelton postou as horas de sunga com a barbona dele. Vai gerar engajamento. Mas um engajamento desnecessário. Porque ele não vem de sunga nem... Entendeu o que eu quero dizer? Você quer dizer no seu perfil. Que chega em pessoas. Que querem ver aquilo que você não quer mostrar. Eu falo sempre. Na vida você precisa ser intencional em tudo. Pensar sempre antes de fazer. Eu. Aí você fala. Professor. Não. Você posta. Na vida privada. Tem que postar. Tem que humanizar. Mas é de um contexto. Isolado. É pano de fundo. Quando eu posto. Uma foto na academia. Eu não quero dizer que eu tô malhando. Que eu sou malhado. Que eu sou bonito. Não. Porque eu não sou. Eu quero dizer que eu tenho foco. Que eu tenho disciplina. Que eu tenho constância. A mensagem que eu passo pra você é essa. Se eu tenho constância pra fazer exercício físico. Provavelmente eu tenho constância pra fazer tudo na vida. Se eu tenho uma autorresponsabilidade de me cuidar. Provavelmente eu consigo cuidar de outra pessoa. Você nem percebe às vezes. Não tô querendo me aparecer, não. Quando eu posto viajando. Eu postei agora. Quatro dias de férias. Fui com Janine. Pra uma cidade maravilhosa. Chamada Mucuge. Postei. E tudo bem. Postei pra mostrar que eu mereço aquilo. Eu fiz por onde. Não é porque eu sou rico. Não é porque eu faço nada. Não. É porque eu não romantizo excesso de trabalho. Ponto final. Fechamos a segunda live. Especialidade. Posicionamento. Tem técnicas. Fizemos uma atividade de posicionamento. Eu ensinei você a escolher a foto. Escolher a headline. Escolher o gancho. Lembra? Massa. E fechei com técnica de persuasão. Ponto final. Valeu, Pedrão. Fechei com técnica de persuasão. Não entendi, Janine. Pra fechar. Fechei com técnica de persuasão. Queridíssimos. Se vai sentar num contrato. Você precisa entender de técnicas. Fechar contrato é comportamento humano. Você precisa entender de capital visual. Você fecha contrato com a boca fechada. Já começou a fechar o contrato. Gatilhos de escassez. Encoragem de preço. Ensinei a técnica ABC. Dei algumas ideias de como fechar um contrato, gente. Pra seguir e fechar as honras do contrato. Então quem lê... Isso eu recebi um bocado de crítica, tá? Tô desabafando aqui. Quem lê a manchete da minha live, a headline da minha live, tem lá como conseguir bons clientes com altos honorários. Tô meio porrada. Como é que você vende que o cara vai ficar rico em uma aula... Não falei isso na hora nenhuma. Você que é burro e preconceituoso e achou isso. Vai assistir a porra da aula onde falar? Eu não romantizo aqui. Aqui não tem estereonato. O que eu mostro é que tem técnicas, sim, que podem facilitar a busca. Não é um botão que aperta e cai dinheiro do céu. Mas se você quer ter bom resultado, existem técnicas que as pessoas fazem e aplicam. Você copia e faz do seu jeito. Isso é verdade, porra. Ou seja, desde o capital visual faz diferença. O que você vai dizer ao cliente faz diferença. Por que ele fecha com outro advogado e não fecha com você? Se ele sentou no seu escritório e não fechou, a culpa é sua, geralmente. Autoresponsabilidade. Porque você não fez o que precisava ser feito. Contrato, gente, é um misto de medo e confiança. Saiba explorar, no bom sentido, tá? Saiba explorar esses dois fatores. Mostrar o que ocorre, que na área criminal é mais fácil, porque ele já sabe, sem explorar. E mostrar o porquê ele tem que lhe contratar. Porque você é bom pra ele. E digo mais, você é, sim, bom pra ele, se você se dedicar. O professor Gamil, que é o que eu tô sabe disso, tem uma frase que eu guardo pra vida. Ele fala assim, velho, seja para o outro o advogado que você queria pra você. Anote. Seja para o outro o advogado que você queria pra você. E aí eu fechei a live com uma pergunta que dói, tá? Você hoje reclama que não consegue ingressar na área criminal. Você hoje reclama que, hoje eu tô na frente da bolsa, que não consegue alavancar a sua carreira. Então você reclama que não consegue ingressar na área criminal. Você reclama que não alavanca a sua carreira, que não tem bolsa norad. Tudo bem você reclamar. Mas eu vou fazer duas perguntas. Se você fosse preso hoje, ou ameaçado de prisão hoje como processo, você contrataria um advogado generalista que faz um bico na área criminal? Ou você contrataria um advogado especialista? Eu não vou nem deixar você responder, porque a resposta é óbvia. Você, todos vocês, contratariam um advogado especialista. Porque eu tô falando de direito, eu tô falando de liberdade, porra. Eu não tô falando de dinheiro, não. Primeira pergunta. Você contrataria um advogado criminalista? Isso é fato. As pessoas precisam saber que você é criminalista. Aí vem a segunda. Você é esse advogado especialista? Por quê? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Tá entendendo? Você reclama que não tem cliente, mas se fosse você o cliente, você não se contrataria. Então, porra. Vai estudar. Deu pra entender? Grande Erivaldo, Filipinho, tamo junto, velho. Gostando muito do trabalho do seu, do trabalho de Lisa. Fico feliz demais quando vejo vocês prosperando. Oscarito, meu querido, saudade de você. Já tamo fechando aqui. Então, gente, se você reclama que não tem cliente, se você reclama que não tem contrato, mas você olha no espelho e não se contrataria, então o problema não tá com você. Não vai votar com o voto nos outros, não. Se você contrataria um especialista na área criminal, seja esse especialista. Isso é mudança de chave, tá, gente? Vai estudar, porra. Vai lá no meu canal do YouTube, tem 60 lives técnicas pra você assistir. Siga pessoas que você entende como referência. Veja o que as pessoas estão fazendo. Tá disponível, gente. Três aulas gratuitas de treinamento. Que é ouro. Primeira aula, medos. Segunda aula, falei de dinheiro. E a aula de hoje, se inscreva agora. A aula de hoje é prática, é um planejamento de carreira. Vamos fazer assim, ó, velho. Escola. O que é que você precisa fazer? Ó, abro um escritório, abro logo o CNPJ, eu preciso de escritório físico, como é que eu coloco o endereço da minha correspondência se eu não tenho endereço físico? Já pensou nisso? Como é que eu me posiciono? Eu faço planejamento como, estudo o quê? É uma aula didática. Repito, não é o que você tá esperando. Eu não vou ficar falando de habeas corpus, que eu já falei muito disso. Isso é essencial. Eu vou falar de planejamento. Habilidades que os advogados devem ter e não tem. Porque a gente não tem uma formação, a gente não tem uma formação de venda, de prospecção. A verdade é essa, tá? Te ensinam, eu, eu faço isso, tá? Te ensinam malmente uma revogação de preventiva. Técnica, não prática. Não te ensinam a fechar um contrato. Ponto final. E de nada adianta ser o mais técnico de todos se não tem um cliente. Ponto. Verdade é essa. Então, moral da história. Não estou romantizando o zorra nenhuma. Tudo na vida é difícil, tem um preço que é dedicação, que é esforço. De nada adianta posicionamento se você não é bom no que você faz. Se você não é especialista, porque uma hora a máscara cai. Então, o primeiro passo é se qualificar. O segundo passo é se posicionar. Construir uma margem de autoridade. Para aí sim, você sentar e com segurança, você se sente seguro de fechar um contrato e de cobrar o valor que você acha justo. Fechou? Queridos, mais uma vez, hoje a live aqui, mais que um panorama geral do nosso treinamento. Convoco todos vocês que não estão inscritos ainda. Hoje é a nossa última aula, o dia D. Pode ser o dia de mudança de chave na sua carreira. Para você que quer ingressar na área criminal, para você que quer alavancar a sua carreira. E mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui até esse horário. Beijo grande. Fique com Deus. Até logo mais, 19 horas. Treinamento Criminalista Expert. Beijo. Tchau. 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 Tchau.